E aí, Brasil! Se você acompanhou meus últimos vlogs, já viu que hoje eu tenho um evento super especial! Hoje é a ação que eu vou fazer com a Itapuã Calçados. Eu estou muito ansiosa, gente, porque é a primeira vez que eu faço um trabalho, assim, de fotografar. E, sabe, profissional mesmo. Eu sempre fazia meio que pequeno, então eu tô nervosa. Ai, meu Deus! Vou levar vocês comigo, então. Vamos lá! Peraí, 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 peraí! Eu sei que você quer ver esse vídeo logo, mas tem uma dica muito legal pra você. Tem um aplicativo chamado Hipster. Cara, que aplicativo legal! Sério, é um aplicativo de vídeos que eu posto sempre lá e resolvi indicar pra vocês. Então, baixe aí o Hipster e fica ligadinho, bem ligadinho, que esse aplicativo vai mudar de nome agora em março, tá? Então, acompanhe os vídeos que assim que mudar, eu conto pra vocês. Pode continuar assistindo. Peraí, 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 peraí. Estamos aqui no Acine Vídeo, onde a gente vai gravar, fazer as fotos e aí vamos dar um tapa nesse rosto, arrumar esse cabelo, porque não tá bonito não o negócio aqui. Gente, já estamos fazendo meu cabelinho aqui com a Márcia. Eu vou ficar linda, né, Márcia? Olha só, já tá tudo cacheadinho. Ela tá fazendo o cachinho com a chapinha, vou mostrar, ó. O truque. Eu não ia conseguir fazer isso nunca. Mas não parece difícil não, olha isso. Não, só que você tem que ter o tempo. Mas você consegue fazer isso você mesmo? Consego. É. Se você não souber o tempo, você marca o seu cabelo e fica... Isso, meu cabelo ficava com um monte de linha, assim, quando eu tentava fazer. É o tempo, sabe? Tempo de pausa. Os tempos de pausa, que é o importante. Agora, depois ela vai soltar. Aham. Pega essa dica. Já tá maravilhoso. Estamos fazendo um make com a Miriam. Miriam, o que você vai fazer? Fazer uma pele, a coleção Inverno, da Itapuã. Vai ficar maravilhosa, muito linda. Olha como tá acionada. Gente, já tô maquiada. Olha que linda. Foi a Miriam que me maquiou. Ela tá ali, ó. E agora eu vou fazer meu cabelo, porque eu tinha feito um babyliss, mas caiu, né, pra variar. E aí é isso. Estamos aqui. Daqui a pouco vai começar. Ai, tô animada. Outra cinderela. Deixa elas aí te tratando. Ninguém nunca lhe pôr meu pé, só isso que eu queria dizer. Eu beijei o seu pé agora. Lembre-se de mim quando você... Fernanda, você tá mais pra essa agulha aqui, porque não. Já limpei. Obrigada. É branquinha. Essa. Essa daí? Essa. No caso, você seria essa. Mas eu vou te dar um celular, alguma coisa assim também. Gente, vai começar. Mas eu vim retocar meu cabelo, porque caiu tudo. Tô nervosa. Na verdade. Estou com um pouco de vergonha. Eita. Oi, viu? Miriam, o negócio tá quente aqui, hein? Tá muito quente aqui. Muito quente mesmo. Gente, viemos retocar esse cabelo meu que não pega nada. Vai pegar agora. Vai pegar em nome do Senhor. Tô com um negócio aqui me enforcando um pouco. Olha os anões, que bonitos. Mas é isso. Vamos ver no que vai dar esse negócio aí. Tá animada, Miriam? Muito. Você é linda, né? Vai ficar tudo maravilhoso. Bonitinha. Só ela mesmo, né, gente? Porque eu tô com uma vergonha que vocês não estão me tentando morrer por dentro. Mas tudo bem. Ninguém vai perceber. Eu tô com um pouco mais rápido. Olha o câmera agora. Vai. Vai chegando assim na cama. Vai. Vai abaixando o corpo. Só chegando na cama. Vai ficar bem. Legal, legal. Tá bem legal. Mexa o meu topo, meu topo aqui. Você virou pra parede, né? Bárbara Olímpio. Ixi, eu falei. Letícia secada. Gente, estamos aqui na posição. Tá paralisada? Eu já tô paralisada pra não errar, entendeu? A gente vai fazer uma foto pra capa da revista. E a produção tá toda aqui. Galera, a gente tava fazendo a foto da capa da revista. Eu, a Bárbara, eu, a Bárbara e a Giane. Daí eles vão mudar alguma coisa pra gente refazer, enfim. Depois tem mais uma gravação, eu acho. Já são quase duas horas, tá vendo como demora? Eu tô bem tranquila, tô bem de boa. Tá muito legal essa experiência. Vamos acertar meu cabelo, Dina. Não, é ótimo. Estamos esperando. Fizemos uma pausa pro almoço. Tô indo almoçar agora. Cara, tô com muita fome. Depois eu volto pra falar com vocês, porque eu vou deixar meu celular carregando. Já tô toda cagada, né? Mas enfim, tá muito, muito legal, gente. Segunda parte. Nossa, voltamos do almoço. Tô levemente destruída, mas já estamos recuperando. Meu cabelo, gente, não fica o cacho, né, Miriam? Meu Deus. Agora vai ficar. Vamos retocar meu batom e voltar. Eu nem sei o que a gente vai fazer mais agora. Tem mais um VT, né? Não, acho que tem mais dois. Enfim, vou atualizando vocês. Acabamos agora, mais um VT e vamos trocar de novo. Sapato, eu não fiz. Ali um sapato. É. Troquei o look, galera, olha. Não pode precisar o sapato, porque ainda não é de novo. E aí fiz fotos do Rival, fotógrafo das celebridades. Tudo bem? Celebridade é ela, gente. Só que não, né? E é isso, galera. Já tô esperando o equilíbrio, mas tá muito legal aqui. Galera, só vou fazer mais uma cena do look inteiro e aí eu tô liberada. Depois a gente conversa mais, que eu tô bem cansada agora. Vamos lá. E aí 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 Na sua câmera, hein? Cuidado, né? Acabou o Brasil! Não grava, peraí, Alê! Olha esse novo, olha lá! Meu Deus do céu, velho! No fundo dos vídeos tava assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz o que! Era ela aqui, ó! Tô falando mal de você, tá? Faz isso, faz aquilo, faz isso! Ó a cor da pessoa! Só porque deu um pulo! É mesmo! Olha a cor da pessoa! Gente, acabou! Agora a gente tá fazendo bagunça aqui! Olha a cor da pessoa! Ai, minhas caras não estão me escutando! É só eu que vou fazer a foto? Quer dizer, tu vai fazer a foto de tudo aqui! Vamos fazer, ó! Aqui, ó! Eu queria fazer uma denúncia pra ser daquilo! Faz uma foto de 360, vai! Um negócio de headless! Gente, vou sentar aqui pra conversar com vocês! De cara lavada mesmo! Deixa eu sentar aqui! Ui! Ai, fim de tarde em São Paulo! Bom, hoje já é sexta-feira! Ontem foi a ação da Itapuã! Então você acompanhou toda essa minha trajetória, né? Nesse desafio! Gravando o comercial da Itapuã! E isso aconteceu ontem, tá? Eu não finalizei o vídeo por lá! Porque eu fiquei tão cansada, gente! Mas tão cansada que eu não tive forças! Eu cheguei em casa! Fiquei um pouco com meu namorado e capotei! Mas então, o que eu queria dizer é que algumas meninas me mandaram um direct lá no Instagram Falando porque que eu não mostrei o sapato bem de pertinho Todos os detalhes! Mas isso não aconteceu porque eu não podia mostrar os sapatos Porque essa coleção ainda vai lançar! Então eu tô dando um spoiler pra vocês! Mas eu vou mostrar tudo lá no meu Instagram Que é arroba Leticia Secado Então se você quiser conferir Me adiciona por lá que eu vou mostrar tudinho Eu acho que a partir do dia 22 eu já tô liberada pra mostrar Enfim, gente! Eu gostei muito de gravar vlog pra vocês nesses dias Eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham disso Se vocês gostam e tudo mais Voltarei com a programação normal aqui De vídeos sobre relacionamento, comportamento e tudo mais Mas também posso fazer vlog Então comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo ou não Não mais, gente! Se inscreve, né? Vocês viram o meu esforço pra virar modelo? Ai meu Deus! Eu quero mais! Primeiro que eu amei participar Segundo que eu amo estar em São Paulo, sério Queria ficar aqui pra sempre Desculpa capixabas Então é isso, galera! Se inscreve aqui, comenta aqui Dá um like aqui Compartilha aqui Faz tudo aqui Porque, ó Muito trabalho E a gente precisa chegar nos 200 mil inscritos, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchau! Tchau!